Você lembra, lembra Pra aquele tempo eu tinha Estrelas nos olhos E um jeito de herói Era mais forte e veloz Que qualquer mocinho de calcão Você lembra, lembra Eu costumava andar bem Mais de mil éguas Pra poder buscar Flores de maio Um lindo cor de sol Hoje não coro mais as flores de maio Nem sou mais veloz Somos heróis É, talvez eu seja Simplesmente Como um sapato velho Mas ainda se você quiser Basta nascer Basta nascer e calçar Quem guarde o frio dos seus pés Água da fonte Cansei de beber Pra não envelhecer Pra não envelhecer Como quisesse roubar a manhã Um lindo cor de sol Um lindo cor de sol Um lindo cor de sol Basta nascer e calçar Basta nascer e calçar Quem guarde o frio dos seus pés Um lindo cor de sobrante Então, como um médio Eu sinto muito Um lindo cor de sol